Olá, eu estou aqui com André Avelino, nosso diretor de apoio, fomento e incentivo à cultura da Secretaria de Estado da Cultura por um motivo muito especial. Com muita alegria, nós viemos trazer a aguardada notícia do lançamento oficial dos editais viabilizados com recurso da Lei Paulo Gustavo do Paraná. Serão 11 editais de fomento no valor de mais de 100 milhões de reais, né André? A notícia é boa mesmo, secretária. É um investimento inédito, diretamente na cadeia cultural do nosso Estado. Hoje, 10 de outubro, a Secretaria de Cultura do Paraná está abrindo inscrições para os quatro primeiros editais. São eles. Edital Audiovisual 1, Produção em Roteiro. Edital Audiovisual 3, Capacitação, Pesquisa, Memória e Difusão. Edital Paraná Festivais. Além destes três editais de fomento, estamos abrindo hoje o edital de credenciamento de pareceristas, que são os agentes que vão nos ajudar a avaliar todos os projetos da Lei Paulo Gustavo. As inscrições destes três primeiros editais de fomento vão de 10 de outubro a 24 de outubro. Presta atenção nessa data. As datas de lançamento dos sete editais também já estão definidas no nosso calendário oficial. E você já pode se programar. Anota aí. As inscrições vão de 17 a 31 de outubro. Edital Audiovisual 2, Apoio à Manutenção e Restauro de Salas de Cinema. Edital Audiovisual 4, Licenciamento e Distribuição. Edital Povos e Comunidades Tradicionais, Profice, Repasse Direto. Edital Multi-Áreas, Profice, Repasse Direto. Edital Circulação, Profice, Repasse Direto. E as inscrições vão de 24 de outubro a 7 de novembro para os editais... Edital Outras Palavras, Editoras Independentes. E Edital Bandas e Fanfarras. Isso mesmo, André. Além do nosso cronograma completo de lançamento de todos os 11 editais da Lei Paulo Gustavo no Paraná, nós trazemos aqui outras informações bem importantes para você ficar por dentro de todo esse processo. Os canais de comunicação oficiais da Secretaria de Cultura vão detalhar, divulgar todas as etapas da Lei Paulo Gustavo. Por isso, acompanhe os nossos perfis e acesse o site cultura.br.gov.br barra Lei Paulo Gustavo para não perder nenhuma informação relevante. É importante saber que todos os editais abertos estão dentro do sistema SIC Cultura. Lá, você tem acesso ao texto completo do edital e é onde envia sua proposta de projeto e acompanha todas as etapas do processo de seleção até os resultados finais. Ficou com dúvidas sobre qualquer coisa? Nossa equipe técnica está preparada para te atender em até 48 horas. Escreva para leipaulogustavo.br.gov.br colocando no assunto o nome do edital e sua dúvida. Não esqueça de incluir o assunto no e-mail para que a gente possa otimizar as respostas e atender melhor a todos e todas vocês. Outro ponto fundamental sobre a Lei Paulo Gustavo no Paraná são as nossas ações afirmativas, não é, secretária? Com certeza, André. Todos os nossos editais têm uma reserva de 20% para projetos e ações apresentadas por pessoas negras e 10% de vagas destinadas à proposta de indígenas. Além das cotas, os editais se aprofundam nas políticas afirmativas de forma inédita. A pontuação obtida na fase de análise técnica e de mérito será acrescida de 5 pontos adicionais até o limite de 20 pontos para pessoas de grupos como mulheres, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos, comunidades tradicionais, povos ciganos, entre outros. Nós estamos comprometidos com a democratização do acesso aos editais que preveem acessibilidade física, atitudinal e comunicacional para grupos vulneráveis. Esse conjunto de 11 editais de fomento à cultura com recurso da nossa Lei Paulo Gustavo é, com certeza, a etapa mais aguardada de um caminho que estamos percorrendo juntas e juntos há bastante tempo, né André? É verdade, secretária. A Lei Paulo Gustavo nos trouxe grandes desafios e inúmeros aprendizados. Desde as primeiras reuniões técnicas entre os estados, a mentoria que iniciamos com municípios para que também aderissem à lei, a parceria com o Ministério da Cultura para ampliar o entendimento da legislação, as consultas públicas dos editais, foram muitas horas de estudo e envolvimento de nossas equipes. Foi uma linda jornada que vocês agora vão completar com seus projetos culturais. Fica o nosso pedido. Inscrevam-se nos editais, acessem os recursos e vamos levar as produções culturais para todos os cantos do nosso Paraná. Nos despedimos aqui. Muito obrigada e até breve. Até breve.